É só deixá-la em branco porque ela vale duas semínimas, então eu não preciso colocar nada aqui depois, ou eu poderia fazer uma pausa, você sabe o que é uma pausa? A pausa, essa minhoquinha aqui, ela tem o mesmo valor do que essa nota aqui, então toda nota tem a sua respectiva pausa, isso é muito importante entender porque a música não é feita só de notas, esse é um conceito muito importante e ao mesmo tempo às vezes deixado de lado, a música não é nota o tempo inteiro, eu sempre dou um exemplo que é quando você conhece uma pessoa e ela não para de falar um minuto, ela sempre quer conversar sobre alguma coisa, provavelmente essa pessoa é uma mulher e ela não para de falar um minutinho porque ela tem muita coisa para falar e ela não consegue nem respirar, será que ela não vai desmaiar se ela não parar de falar um minuto porque ela não consegue nem respirar enquanto ela está falando? Você reparou que é impossível aguentar alguém falando sem parar? Imagina que alguém está ali sem respirar, você começa a falar, cara calma, calma, não fique falando tanto assim sem parar, quando eu falo com você aqui, eu falo uma coisa, dou um tempinho para você assimilar, para eu tomar um ar aqui e depois eu continuo falando o que eu tenho para falar depois, então na música, quando você está apresentando uma ideia... ta ac1m g... tamei... fei... tei... 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 tei...